Senhora governadora, doutora Joana Lina, estou aqui para deixar uma mensagem de carinho, com todo respeito, esperamos que sinta-se bem, porque nós precisamos da mamã assim aqui na nossa cidade de Luanda, ok? Porque a mamã tem capacidade, tem força e podes contar com a classe da juventude, a nível da cidade de Luanda, porque nós estamos aqui para te dar força, para te mostrar que a mamã não está sozinha. Mais uma vez, seja bem-vinda à nossa cidade de Luanda, Joana Lina, seja bem-vinda, aqui a mensagem do seu filho da beleza, eu não estou a falar na classe artística, mas sim como munícipe de Luanda, como um filho de Luanda. Vem aqui, estamos aqui para todos nós mamarmos no teu peito, porque você é a mãe da juventude. Vem aqui, vamos lá.